O senhor está relatando agora o que recém foi dito aqui pelo chefe de campanha da coligação PSD, né? Exato, ele se apresentou aqui como responsável financeiro pelo partido durante a campanha de 2014 e se apresentou também como responsável financeiro da candidatura majoritária para o governo do estado. O que ele disse a respeito do dinheiro apreendido? Ele disse desconhecer, não ter relação nenhuma com os servidores municipais que na ocasião foram abordados e tiveram dinheiro apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Alegou que não tem relação com o fato, mas explicou um pouco como é que funcionava a sua tarefa como responsável financeiro. Colocou o quanto é possível que uma empresa possa fazer doação para um partido político, direcionando esses recursos para uma candidatura específica, ou seja, driblando a transparência em torno da atuação daquela empresa para o candidato. Ou seja, eu sou de uma empresa, eu posso doar recursos para o partido político e o partido político doa para o seu candidato. Na apresentação, na prestação de contas do candidato, não aparece a doação daquela empresa para o candidato, porque está driblada pelo partido político. Ele então diz desconhecer essa irregularidade, a doação em dinheiro, em espécie e esse destino aí também. É isso, ele afirmou que não tem conhecimento do fato e teve conhecimento através da imprensa e que não sabe o que aconteceu. O diretor do IPUF também esteve aqui antes desse depoimento. O que ele disse de novidade ou não disse nada de novidade? Ele afirmou que quando ele tomou posse como superintendente do IPUF, já havia a decisão de se retirar a tarefa de ordenamento do trânsito do órgão. Ele chegou lá e já não cabia mais a ele ser o gestor do trânsito do município, que já havia tido a decisão política disso. Foi para uma secretaria, uma outra secretaria. Falou que há um processo de precarização do IPUF, falou que na percepção dele havia uma atuação dos denunciados dentro do IPUF, no sentido de mobilizar as estruturas para fraudar contratos e dinheiro público. Segundo ele, a percepção dele é que isso já acontece há muito tempo e apresentou alguns esclarecimentos para a CPI da experiência desde abril de 2015 que ele está tendo à frente do órgão. Quais são os próximos passos agora dessa CPI? A gente vai se reunir agora enquanto comissão para definir quais os expedientes que a gente vai adotar daqui para frente. A sua convicção é que ela possa se encerrar ainda esse ano? Nós temos prazo por mais 120 dias. A gente pode, na eventualidade de termos elementos suficientes para encerrar o trabalho, fazer esse ano ainda. Entretanto, acredito que, apesar da decisão ser colegiada dos senhores vereadores, me parece que os vereadores querem aprofundar a investigação e a análise documental para que a gente possa apresentar um trabalho mais detalhado e bem embasado para a cidade de Florianópolis. Está aí o vereador, doutor Ricardo Vieira, esse é o cenário aqui da sala da CPI. O presidente Wanderlei Lela está aqui já conversando também. São os momentos finais onde a gente pode participar. Daqui a pouco vamos ter uma reunião fechada aqui da sessão de hoje desta CPI.